Música Opa, eu sou o Rick Teixeira e a gente está aqui de novo Mais um ano no pré-carnaval da Praia de Jacema E esse é o bloco baquete que começa a festa aqui Rapaz, hoje vai ser bom negócio, bora lá Música Tem uma galera louca aqui rapaz, no pré-carnaval Com a cara pintada de caveira, não tem dinheiro Pimenta, pimenta Aqui é o bloco da pimenta É o bloco da pimentinha Pimenta, total, pegando fogo na avenida Pegando fogo também Total Isso é pré-carnaval e tu com essa cara de caveira É isso mesmo, morreu, a caveira morreu O marido da mulher que é a viúva A gente vai contar a história na avenida da viúva Ela é a viúva? É, tem marido Eu, ele e o outro O outro já morreu duas vezes Fala-me Deus do céu O problema que teve aqui com os policiais Pimenta, faça sua reclamação Vamos protestar aí, quando os policiais deixaram a município O outro, protestou demais E você, amigão? É marido dela também? Sou marido dela Sou o primeiro marido dela É o primeiro, né? É o primeiro Dizem que o primeiro tem vantagem em alguma coisa É, sempre começa, né? O outro aqui termina É gararra e barba, né? É gararra e barba, né? Eita, menina Entra o bom? Entra o bom Como é teu nome? Aline Aline, você vem com o seu pré-carnaval aqui? Ó Vem beijando a boca Não vai beijar na boca, por quê? Tá casada? É isso, rapaz, cadê a aliança? Cadê a aliança? É o rodízio de mulher aqui Como é teu nome? Aline E aí, vem curtindo o pré-carnaval? Com certeza Vem beijar na boca? Com certeza É teu namorado Não vai beijar na boca? Não, não Vem pra cá casada? Ficou casada, gente Estoura essa, rapaz Manda um beijão pra ele, hein? Beijo, meu amor Diga, meu amor Aqui, eu lhe traí muito Não, eu não lhe traí Peça logo sua desculpa Que o namoro, nessa hora Que tá passando essa matéria, acabou Seu namoro acabou Não, meu amor Me dê um beijinho no rosto O namoro dele acabou Acabou, ele acabou Opa, senhor, tudo bom? Boa Você vem curtindo o pré-carnaval? Curtindo Me disseram que pra curtir o pré-carnaval Eu não tenho idade, não É verdade? É verdade Meu amigo, diga aí Você tem quantos anos? 58 58 anos? Tá no pique ainda? No pique Vem aqui pra namorar também? Também Mas vamos arranjar uma novinha pra você? É Mas vem aqui Vem cá, patrobo Opa Qual é teu nome? Leonardo Leonardo, olha aqui O gatão que eu trouxe pra você, Leonardo Qual é seu nome? César Como? César 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 O seu César aqui, ó Tá afim de uma namorada E você, eu sei que tá solteira Tá comigo não Tá solteira? Agora não, solteira Olha aí Por que, rapaz? Não, eu sou cansada Só um beijinho Olha aqui, me diga uma coisa Leonardo, o que você acha desse modelito do seu César? Menina, sai correndo, meu Diga de pra curtir o pré-carnaval Não tem idade certa Não tem idade certa Valeu Valeu Um beijo Valeu Valeu Um beijo Um abraço Também Pra todo mundo Todo mundo Foi Vem aqui mais um exemplo de que pra curtir o pré-carnaval da Praia de Viracema Não precisa ter idade isso aí Olha aqui, ó Olha aqui, ó Tudo bom? Tudo bom? Um beijo na boca É, um beijo na boca Não vou Vai ficar comigo agora, Manalita. Tá bom. Vamos curtir o pré-carnaval juntos? Tá bom. Vamos, bora. Um beijo na boca. Não. Por quê? Por quê não? Então me dá um beijo no rosto. Rapaz, é um quadro do pré-carnaval, mas é misturar com pega ou não pega. Aqui o negócio tá bom, bora. Não, pai. Vem cá, vem cá. Você pensa que vai aonde? Oi? Você vai pecar aonde? Ah, não posso revelar, não. Levar todos pro inferno. Tá afim de beijar a boca? Então. Tá afim de encontrar o seu amado por aqui? Faça a fé. No meu rosto. Eliane! Eliane! Pega ou não pega? Não pega. Por quê, rapaz? Por quê? Só um beijo no rosto. Beijo no rosto. E é isso aí, galera. É com essa festa maravilhosa que eu encerro aqui na Praia de Irassema. O pré-carnaval foi ótimo. E eu sou o Henrique Teixeira. Eu fico por aqui. Valeu. Até a próxima. Tô bok poe também. Vem, ó. No hotel. Sabe. Em Samba. Vem. É o mogelijkhía. Tcharam! Legenda por Sônia Ruberti